Estaria fazendo roleta russa, causou um acidente e atingiu quem não tinha nada a ver com a loucura dele. As testemunhas relataram que o motorista estaria furando vários cruzamentos, né? E acertou em cheio uma Kombi que bateu contra o muro de uma casa com um impacto. A Thaís Travessoli está lá e conta mais pra gente. Diga lá, Thaís. Ô, Jasmo, essa Kombi foi parar dentro desse terreno aqui, ó, dessa casa que mora uma família. Isso aconteceu ontem por volta de nove e meia, dez horas da noite. Agora o pessoal tá tendo esse gasto aqui, a família gastou pra poder fazer a reforma do muro. E olha o tamanho da pancada que a gente consegue ver aqui na imagem do Otoniel Silva. Como é que aconteceu esse acidente, Jasmo? O rapaz, então, que estava dirigindo o veículo Sandero, veio por essa rua aqui, que é a Cássio Correia. Ele estaria em alta velocidade, cruzando a preferencial. E bem nesse momento aqui da rua Alferes Poli, nesse cruzamento, ele não parou, já que, segundo testemunhas, estava furando a preferencial e atingiu a Kombi. A Kombi, com o impacto, então, foi parar dentro desse muro aqui. Segundo os moradores da região, infelizmente, é um trecho já da Alferes Poli que muitos motoristas acabam passando em alta velocidade. Inclusive, Jasmo, nós estamos aqui durante a manhã acompanhando essa movimentação. Realmente, tem muita gente que passa aqui em alta velocidade. E nesse caso que a gente está mostrando, a partir até do atendimento que foi feito aqui da polícia, nós mostramos nas imagens do repórter cinematográfico Diogo Cordeiro. Nesse caso, especificamente, a Kombi vinha aqui na mão correta. Quem fez errado foi o motorista do Sandero. Eu estou aqui com duas pessoas que são familiares aqui, né, que são aqui da região. Bom, seus pais estavam, inclusive, aqui na parte da frente, né? Foi um susto. Foi um susto para todo mundo. Foi uma... o carro colidiu com a Kombi aqui e foi direto no nosso muro, abriu o muro e muitos moradores vieram ver porque é um cruzamento muito perigoso mesmo, né? Não tem sinalização do lado de lá na placa de pare, só tem uma lombada eletrônica muito lá no fundo, então o pessoal vem em alta velocidade nessa rua. Essa é a Maria Cecília e teu nome como é? É João Henrique. João, e aqui, inclusive, vocês questionam o fato de não ter a placa ali, né? Exatamente. Não existe sinalização de pare vertical, então o acidente ocorreu à noite, provavelmente o motorista já estava embriagado, porque a gente viu garrafa de bebida alcoólica dentro do Sandero. Não vi a sinalização, a Kombi veio na reta e ocorreu a colisão, né? Jasson, vocês prestaram atenção nessa informação, então, que ele está contando aqui pra gente? O pessoal viu uma garrafa de cerveja dentro desse carro. E aí você soma com a informação de que ele já estava vindo furando preferencial, a gente também tem informações aqui a respeito do estado de saúde deles, tá? O motorista do Sandero foi socorrido com ferimentos moderados e ferimentos na cabeça, no braço, levado pro hospital Cajuru. Já o motorista da Kombi, que atingiu aqui a casa, como nós estamos mostrando, ele já estava num estado bem mais grave. Nós temos as informações que foram passadas pra nossa equipe de reportagem. Foi levado pro hospital Cajuru também, mas já em estado grave. Jasson. Ô, Thaís, eu vou pedir pra você repetir aí o cruzamento e chamar também a atenção da CETRAN, assessoria de comunicação da Prefeitura, também que estão acompanhando a gente agora, para esse cruzamento, pra que eles vão até lá, pra que a Secretaria vá até lá pra dar uma olhada na sinalização, como é que está, e ver se precisa melhorar. Pelo que a gente está observando aí, pelo que falaram aí as pessoas, né, os filhos do pessoal que mora nessa residência aí, né, é realmente está faltando aí melhorar a sinalização. Então, repete pra nós o endereço, por favor. Vou repetir, Jasson, vou pedir pro Toniel Silva mostrar pra gente mais uma vez, então, o trecho, pra gente alertar aqui o pessoal da Prefeitura. Essa aqui é a rua Acácio Correia, e aqui tem o cruzamento com o Alferes Poli. O problema está ali, segundo os moradores. Tem a sinalização do pare no chão, o Toniel Silva vai mostrar pra gente, só que não tem a placa do pare. Então, nós temos a informação de que esse motorista veio furando o preferencial, lá atrás eu consigo ver que tem placa de pare. Mas o problema é que já chegando nesse cruzamento com o Alferes Poli não tem a placa de pare. Já foi solicitado isso pra Prefeitura, então estamos ao vivo agora aqui no Balanço Geral, mostramos esse problema. Claro que nesse caso aqui, se é um motorista que estava passando na preferencial, se já tinha o envolvimento também de bebida alcoólica, aí tem que se apurar se existe uma imprudência por parte do motorista, é claro. Mas também a sinalização é que precisa melhorar, Jasson. Obrigado, Thaís Traveissoli, já já.